Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Ele não pode me tirar o Nicolas, Pedro, por favor. Sem meu filho eu morro, você sabe. Fica calmo. Seu infeliz, como se atreve a chantagear a Helena? Eu jamais faria mal a Helena. Helena fica sem saída. Eu vou ter que voltar pra minha casa. Eu não vou mais poder te ver. A não ser que... Como eu gostaria que aparecesse alguém na vida do Ernesto. Pois é, sim, isso é o melhor que poderia acontecer. Nesta quarta, seis e meia da tarde. Te dou a vida. Tchau.